Fala pessoal, tudo bem? Olha só, tô aqui com o nosso amigo Luiz, né, Luiz Gustavo, nosso aluno aí aprovado no concurso do Tribunal de Justiça do Amazonas, concurso que esse foi no interior, foi que ano mesmo Luiz? 2015. 2015, né? E agora que saiu a nomeação, agora, pra qual cidade Luiz? Maués. Olha aí, o Luiz vai trabalhar em Maués, lá no Tribunal de Justiça do Amazonas, estudou com a gente, curso online, me mandou uma mensagem assim, eu fiquei muito emocionado, porque ele falou, professor, olha, quero agradecer, porque eu tava, eu fui no barco, né, você foi num barco estudando ainda? Como é que foi? Isso mesmo, foi já vendo os últimos vídeos já, das aulas e que tinha a questão dos, uma espécie de show do milhão, as perguntinhas, era muito, foi muito prático, então foram aquelas últimas aulas já que, realmente, pra poder fechar o curso. Pô, legal, cara, é muito legal saber que a gente consegue, através das nossas aulas, chegar, né, em qualquer lugar, você consegue, né, pegar os materiais, pegar os e-books, pegar os vídeos, né, e eu tava aqui com o Luiz conversando, perguntando pra você, Luiz, teria alguma dica que você daria, pra quem tá nessa maratona ainda de estudar pra concurso, o que você daria de ajuda aí pra essa galera aí? Então, é, a pessoa tem que fazer aquilo que o professor fala, na questão de você focar em alguma coisa, você tá com algum, é, algum objetivo, qual é o seu objetivo? Você pega esse objetivo e tenta colocar ele numa, numa, num papel e grava ele bem na porta aqui, no fundo do seu, do seu quarto, ou onde, um local onde você veja, todo dia que você acorde, você vai estar lá vendo, é por isso que eu vou estar estudando, é por essa razão, é por esse objetivo, então, é, é uma das razões, assim, pra você, realmente, focar, e você, todo dia, vai acordar e vai ver, não é isso, eu não vou desistir, é aquilo ali que eu tô estudando, é por esse objetivo. Porra, cara, olha, é uma, é, é, eu fico até emocionado, porque, cara, é exatamente o que a gente fala, eu falo muito isso, né, você pensar numa coisa que você quer alcançar e pensar todo dia, nunca esquecer naquilo que você quer alcançar, Luiz tá falando que trabalhando no lugar, ganhando mais ou menos o que, Luiz? É, em torno de 1.500, mas é bem ralado. É, é bem ralado, né, e agora vai entrar no Tribunal de Justiça, o salário vai quintuplicar, né, Sim, sem dúvida. O salário vai quintuplicar, eu acredito que vai mudar muito o teu futuro e da tua família, não é verdade? Sim, 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 sem dúvida. Você é casado? Não, solteiro. É, tem pais, mãe, né, concurso público é isso, concurso público, acho que a partir de agora, da tua entrada lá no TJ, vai, vai mudar, né, todo o rumo da tua vida. Isso mesmo. E deixa eu te perguntar uma coisa, você tá estudando pra outro concurso? Agora eu vou pro TJ Pará, fazer a prova. TJ Pará agora, né? Isso. E aí tem mais um outro grande, que seria aquele, o grande finale, aquele, né? O grande finale, sem dúvida, agora vai ser o TCE, que vai ser nível superior, porque como eu estava fazendo agora a ficha fundamental, então o próximo já vai ser o superior. Porra, legal. Cara, você é um cara que me acompanha, a gente tá junto, né? A gente já tava conversando no TJ Pará, a gente teve uma conversa de orientação de estudos, né? E eu queria te fazer aqui uma proposta. Você topa entrar no Tribunal de Contas do Amazonas como nosso aluno? Sim. Como primeiro lugar? Sim. Eu vou te dar uma bolsa de 100% pro TCE. Fechou? Obrigado. Mas promete que vai ser o primeiro lugar? Agora com a bolsa não tem como dizer que não. Então vai ser o primeiro lugar aí, cara. Parabéns, vai com Deus. Olha, seja o melhor servidor público do Tribunal de Justiça do Amazonas, lá em Maués, sempre tratando bem as pessoas, sempre cumprindo com seu dever, com ética, que eu acho que é o que mais eu quero ver dos nossos alunos, que é nesses órgãos públicos que a gente consegue colocar vocês. Sempre lembre disso. Muita ética e sempre tratando bem as pessoas. Beleza? Certo. E agora quero te ver no outro vídeo, Tribunal de Contas do Amazonas, em primeiro lugar. É a promessa tua. É, eu vou estar até lá no TCE já dizendo assim, professor, eu quero esse vídeo que o senhor tanto fala. Um abraço, gente. Gente, um abraço aí. Até a próxima. E aí, um abraço. E aí, um abraço.